Olá pessoal, vamos ver hoje esse Boster, a gente liga ele na fonte, ele acende aqui o botãozinho fica vermelhinho, mas não liga. Bom, a primeira causa desse rádio não ligar, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, é a quebra do flat cable. O comando deste botão, ele passa pelo flat cable. Aqui eu tenho esse fechado, aqui eu tenho um modelo que já está aberto aqui, com a telinha separada. Tirei aqui a telinha, aqui está a outra parte onde fica essa tela aqui, e aqui onde corre, que é o cabo flat. Primeiramente, não está ligando, você troca o cabo flat, é um cabo invertido de 40 vezes, provavelmente ele deve estar quebrado. Esse aqui eu já fiz a substituição, vou deixar umas dicas aí, de se por acaso você trocar o flat, o rádio não funcionar. No caso, esse aqui eu troquei o flat, o flat está trocado, e o rádio não está ligando. Vou deixar algumas dicas aí, para poder facilitar aí, caso vocês pegam igual aí, vocês fazem o mesmo procedimento. Aqui eu vou ligar esse rádio, ele está ligado, liguei, está aqui ligado, já está aberto, o ledinho vai acender vermelho, que está aceso, vou apertar, ele não liga. Aqui está com a telinha aqui, o flat está conectado aqui, mas ele não está ligando. Esse botãozinho está aceso, mas como é que eu vou saber se ele está trabalhando direitinho? Essa é a primeira dica que eu vou dar, vou mostrar aqui a tensão, para mostrar que esse botão, ele está trabalhando, e para onde que vai a tensão deste botãozinho. Bom, aqui eu vou mostrar, o botãozinho está, a rádio está ligada, o botãozinho está vermelho. Vou mostrar aqui, para onde que passa, esse botãozinho aqui, quando a gente aperta ele, ele passa no primeiro pino deste flat. Aqui está minha telinha, mas caso, quando você abrir o seu rádio, vai estar com a tela aqui para trás. Onde você vai medir, pega aqui no pino 1, aqui no primeiro, do lado de dentro. Você vai pegar aqui, ó, o primeiro pininho do lado de dentro, e vai colocar o meter digital. Ele está marcando 1.3 volts. Vou apertar o botão, pode ver que dá uma queda de tensão ali, o botão está funcionando. Então já dá para saber que o botãozinho está funcionando, mas essa tensão está baixa. Caso você troque o flat e não funciona, você vem nesse primeiro pino deste flat aqui. Média tensão, no caso desse aqui está dando 1.3. Não é a tensão certa que é para dar. Para onde que vai essa tensão? Ela vem aqui, desse lado do flat, passa para cá, ele vem aqui, ó, neste CIZinho da tela. Ele vem para este CIZinho da tela, aqui deste lado, o segundo pino aqui, ó. Ele vem para o segundo pino deste CIZinho aqui. Pode ver que é a mesma tensão, 1.35 aqui. Vou apertar o botão aqui. Aí ela cai. Então, para você já dar para vocês saberem que ela vem aqui no segundo pino deste CIZinho. Aqui é um 4053. É um CIZinho de chaveamento. Mas essa tensão está correta? Não, essa tensão não está correta. Bom, já vimos ali o botãozinho para onde que ele vai. A tensão que tem que dar. Outra dica agora é esses dois pininhos aqui, essas duas bolinhas aqui, ó. Tem que dar 12 volts. Neste caso aqui, está dando 3.9. Aqui é para dar 12 volts, ó. Em dois pininhos aqui, eu vou aproximar para vocês verem melhor. Aqui, ó. Nesses dois pinos aqui, é para dar 12 volts. Já já vocês vão saber aí de onde que vem esses 12 volts daqui. Está dando só 3.9. Esses 12 volts, ele vem para cá. E aqui já dá para você medir nessa primeira bobininha aqui, ó. Já vem aqui, está dando 3.9. Aqui, ó. Onde eles estão juntados aqui, dá para você ver que eles estão alguns pinos juntos aqui. Ele vem para cá e alimenta essa parte da tela, onde tem várias fontes aqui de 3.3 e 5 volts. Então, está aí. Já dá para vocês saberem. Aqui, no caso, quando o rádio tiver... Aqui, a minha frentinha está aqui. Eu tirei ela para demonstrar para vocês. Mas, se vocês abriam o rádio desse, com a telinha para trás aqui. Então, tem que ter uma tensão no pinu maior. Depois, eu vou mostrar a tensão certa. Nesses dois pininhos, tem que dar 12 volts. O que acontece? Porque ele está dando 12 volts. Agora, eu vou tirar essa parte do CD. Já tirei o CD que tem 4 parafusos. Essa fita aqui, você não descola. Você solta aqui, ó. Solta aqui e solta aqui. E soltou os fletezinhos aqui, soltou os parafusos. Aqui, ele já está solto. Esse flete aqui, ele vai estar meio colado. Você descola ele daqui do leitor. E essa placa aqui, ela já está... Já fica livre, ela já fica solta. Agora, vamos virar essa placa aí e mostrá-la por baixo. Aqui, eu virei a placa. A imagem da... Liguei, liguei de novo. Está vermelhinho aqui o LED. Vou mostrar aqui o que aconteceu. De onde que vem aqueles 12 volts? Ele vem daqui desta peça. É um fete de... Parecendo um ceia. Está estourado. Aqui, entra os 12 volts. Esse ceizinho aqui, que é um fete. Ele joga os 12 volts lá para a telinha. Que é aqueles dois pininhos que eu mostrei lá do outro lado. Só está marcando 3 volts. Vou mostrar. Pode ver aqui, ó. Aqui nesse ponto está entrando 12 volts. Uma bobina. A bobina não queimou. Está dando 12 volts. Aqui é a saída dele. Onde está dando 3.9. Então, essa aqui é a causa do rádio não estar ligando. Não está jogando 12 volts na frentinha. Então, não está funcionando. Está sem alimentação a parte da frente. Esse transistor também está ruim. Ele está estourado aqui, ó. O transistor NPN. Por quê? O emissor dele é básico, leitor e emissor. O emissor dele está ligado negativo. Toda vez que o emissor estiver ligado negativo, é um transistor NPN. NPN, emissor negativo, coletor positivo. PNP, emissor positivo, coletor negativo. Você decora isso, aí nunca mais você esquece. NPN, emissor negativo. PNP, emissor positivo. Esse transistor aqui, eu venho a atenção na base dele. Ele é com resistor dentro. Venho a atenção. Ele aterra aqui o pino 4. Deste CI. Aqui é o pino 1. 1, 2, 3 estão ligados juntos. 4 é o comando. Que é uma trilhazinha aqui. Ela passa por baixo do resistor e vem aqui nesse transistor. Esse transistor aqui, ele torrou. Esse transistor aqui, ele torrou. E jogou a atenção nesse transistor. Aí foi junto. Esses 4 aqui, ó. 5, 6, 7, 8. Estão ligados juntos. Então, é um CI disfarçado de um FET. É um transistor FET. Aqui na forma de um 6. De 8 pinos. Então, aquele que queimou é um CI desse aqui, ó. APM 9, 4, 3, 5. Ele é um FET. Pino 1, 2, 3 estão ligados juntos. Pino 4 que é o gate. 5, 6, 7, 8. Estão ligados juntos. É a outra saída do FET. Vou até dar uma testadinha nele aqui. Pra vocês verem como é que ele funciona. Aqui tá o 6. Vou dar uma testada aqui, ó. Aprendi ele pra ficar mais fácil. 5, 6, 7, 8. São todos ligados juntos aqui deste lado. Deste lado de cá. 1, 2 e 3 são ligados juntos. Aqui, ó. E esse pino 4 é o pino gate. Aqui é o pino 1, 2 e 3. Ele dá com a ponta vermelha. É um FET de canal P. PN, o FET. Então, ele dá aqui os 3. Ele dá com a ponta vermelha. Inverte. Ele não dá nada com o diodinho que tá interno. Agora aqui eu vou polarizar ele. É um transistor de canal P. Eu polarizo com o negativo. Que é a ponta vermelha. Aqui, ó. Aqui ele dá como diodo. Vou polarizar aqui o pino 4, ó. Aí ele dá tudo. Agora ele tá dando os dois lados, ó. Polarizei ele. Agora eu vou despolarizar com a ponta preta. Aí eu despolarizei. Então, aí dá pra saber se ele está bom e se ele está ruim. É igual um FET. Igual um FET normal. Onde você pode achar um desses? Vai achar em sucata de rádio. Ou em sucata de notebook. Também você encontra. Tem essa sucatinha aqui, ó. Vocês podem ver que é a mesma coisa. Os quatro pinos é a saída. Aqui tem os três pinos. E o pino 4, que é o pino de comando. É bem parecido ali no rádio. Aquele transistor que queimou lá, ó. O transistor que aciona ele. Ele joga negativo. Aqui eu tenho um. Aqui eu tenho dois. E tem mais alguns espalhados por aí. Tem mais... Aqui, ó. Tem mais um seisinho deste. Aqui embaixo tem mais um seisinho deste também, ó. Ligado três juntos. E os quatro. Então, a sucata de computador. A sucata de notebook. É bom guardar aí que você acha bem... Bastante coisa interessante, ó. Principalmente esses seisinhos aqui que são chaves, né. Quando joga tensão aqui no gate dele, ele alimenta alguma coisa. Então, são tipo chaves. Aqui, ó. Caso você não encontre esse. Você pode colocar um destes também. Ele é um transistor menor, mas também é um FET de canal P. Que é o APM 3095. Aqui dá o catodo do diodo. Caso você coloque um destes. Aqui você liga a entrada do positivo. Que é o gate. E o terminal aqui do meio é a saída. Saída GDS. Source, né. Positivo. Aqui é a saída. E aqui é o gate. Esse daqui, se você testar no meter analógico, vai ser a mesma coisa desse daqui que eu testei agora há pouco. O gate é esse daqui, que é esse pino 4. Um, dois e três é este pino aqui que é a entrada. E esses outros quatro aqui, cinco, seis, sete, oito. É o do meio aqui, a carcassinha do transistor. Que é o D, que é o dreno. E aqui, mais uma coisa importante. Pino 1, 2 e 3 e 4, ele dá com a ponta vermelha. Se inverter, ele não dá. Aqui no caso deste outro CIE aqui, ele também é um CIE desse tipo. Aqui no pino 1, 2, 3 e 4. Só que esse daqui com a ponta preta. Se inverter, ele não dá. Então esse aqui é um canal N. Presta atenção, ele tem que dar 1, 2, 3. Ele tem que dar com a ponta vermelha, é um canal P. Se ele der com a ponta preta, ele é canal N. Então não serve. Então você... Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui der com a ponta vermelha, 1, 2 e 3. É o CIE certo. E aqui, como você já pode ver, eu já troquei o transistor aqui, o Q55. Que comanda ali o gate do CIE. Pode ver que os quatro pinos aqui estão juntos. E ali, 1, 2, 3 estão juntos. E o pino gate ali, que é o comando do transistor aqui. Que ele joga negativo. Ele conduz 12 volts daqui pra cá. Agora aqui, já vou testar o rádio. Vou ligar, ele vai acender aqui, ó. Liguei, dá uma piscadinha. Tá aceso aqui, vermelho, o LEDinho. Vou medir aqui. Na entrada do CIEzinho. Marcando 12 volts. Na saída dele, vai estar dando 12 volts. O rádio estando desligado, ele tá mandando 12 volts lá pra placa. Pra alimentar aquele CIEzinho lá. Que eu já vou mostrar já já. O CIEzinho que entra a tensão da chavinha aqui. Que ele tá desligado, mas tá consumindo. Vou desligar o pó-chave aqui. Fio vermelho. Vou desligar o ACC agora. Soltei o ACC, ele desligou. Mas é que ele continua com 12 volts. Agora o transistorzinho cortou. No meio do transistor, ó. Tem 11 volts. Vou ligar o ACC de novo. O transistor vai aterrar o gate do transistor. Do FET, ó lá. Liguei, aterrou. Acendeu aqui o LEDinho de novo. Aqui no meio do transistor aqui, ó. Agora tem 0 volts. E aqui os 4 volts pro transistor poder conduzir. Ó, eu solto. Sai os 4,5 da base do transistor. O coletor tem os 12. 11,6. Eu vou colocar aqui na base. Vou ligar o ACC. Liguei o ACC. Dei tensão na base de 4,5. Por isso que esse transistor é com o resistor dentro. Por causa dessa tensão. Se eu jogar uma tensão dessa. Na base de um transistor, diretamente ele queima. Então ele tem resistor dentro. E aqui quando ele liga, ele já joga a tensão aqui pra saída do... Do 6I aqui do FET. Já tá alimentando aqueles dois pininhos aqui. Já joga... Alimentação pro circuito aqui, ó. Pra essa bobininha aqui. Agora eu vou nessa aqui na bobininha, ó. Os 12 volts que não tinha. Que estava faltando aqui nesta parte da tela. Uma tensão de 5 volts. Pro circuito aqui poder trabalhar. Pro rádio poder ligar. Agora eu vou medir aqui, ó. No primeiro pino, pessoal. Eu medir aqui no começo do vídeo. Do outro lado do rádio, no primeiro pino, estava dando 1,3, 1 volt e pouco. Agora no primeiro pino aqui, ó. Com ele funcionando, ó. 3,5 volts. Agora eu vou apertar aqui. Eu vou ligar o botãozinho aqui, ó. Vou ligar. Eu deixei a tela um pouco escura. Aí já... O rádio já ligou. Antes de não ligar, pode ver que a tensão 3,5. Quando eu aperto o botão, essa tensão cai, ó. 0 volts. Solto, ela sobe. Como eu estava sem alimentação aqui, nesta parte. O rádio não funcionava, porque o flash estava... O flash quebrou. Por algum motivo, pode ter dado curto. Pode ter dado um curto nas trilhas do flash e ter queimado esse transito 6 aqui. Então, a tensão lá entra aqui no segundo pino. Por isso que eu te mostrei nesse 6. 3,5 volts. Segundo pino, D6 em um 40, 53. Então, quando eu aperto aqui, ó. Aí, zera. Aí, o rádio desligou. Desligou o rádio. Aí, o aperto está 3,5. O aperto dá zero. E o rádio liga novamente. Então, está aí uma boa dica para você. Você já vai ter um caminho para você saber aonde que mexer nesse rádio. Se ele não estiver ligando após você trocar o flash. Aqui, ele já está ligado. Já liguei uma caixa nele. Já está funcionando. Não tem tela. Até o touch está funcionando aqui. Aqui, o touch está funcionando. O touch já está até funcionando também. Bom, é isso aí, pessoal. Agora é só. É só terminar de montar o rádio aí e testar ele. Mais uma vez aqui, ó. Aqui entra os 12 volts. Que vem lá do fetezinho. Passa nessa bobina. Vem nesse regulador. Aqui cai para 5 volts. Esse regulador aqui, ó. Ele vem para cá nesta trilha. Tem esse capacitor eletrolítico. Pula daqui para cá. Vem nesse regulador. Aqui entra 5 volts. E aqui sai 3,3 nesse regulador. Regulador de 3,3 volts. Aí, desse regulador, a alimentação. Vem para cá e alimenta esse CI aqui. Onde entra lá o botãozinho de power. Esse 3,3 alimenta esse CI aqui, ó. No pino 14 desse CI. Aqui onde entra 3,3 volts para alimentar esse CI. Então, por isso que o rádio não funciona. Esse aí fica sem alimentação. E a tensão lá cai para 1,2 volts. Porque esse CI aqui, ele não tem alimentação. Então, ele derruba aquela tensão do botão power. Agora, como ele tem alimentação aqui de 3,3. A alimentação aqui lá entra certa. Aperta o botão da alimentação certa. A tensão certa. E o rádio liga. Na hora de montar aqui, eu ponho uma dupla face embaixo do flete. Aqui embaixo dos dois fletes. Para eles ficarem bem colados. Porque na hora que passar aqui, ele não pode erguer. Agora, como ele está colado aqui, eu vou passar uma fitinha isolante por cima. Só para dar um reforço. Aqui ele já está fechado. Vou ligar ele aqui. Liguei. Acendeu o ledinho. Já liga e já abre. Aí bosta. Vou testar o... Reflete. O touch está funcionando. Fechar de novo. Então é isso aí pessoal. Caso vocês peguem um desse rádio aí, tenho certeza que vocês não vão ficar tão perdido. Aí já tem uma linha de raciocínio já para vocês procurarem o defeito. Então é isso aí. Se vocês gostaram de um joinha no meu vídeo, se inscreva em meu canal para vocês receberem mais dicas de eletrônica. Obrigado. Vamos lá.